Procurei no jardim A mais linda das rosas Para dar pra mãezinha Do meu coração Quantas rosas Precisei arrancar Pra encontrar A mais linda Pra te dar Pra encontrar A mais linda Pra te dar Rainha do meu coração Mãezinha Eu te amo Por toda a minha vida Eu vou te amar O amor profundo Bem maior do mundo Eu vou te amar Eu vou te amar Oh, mãe Oh, mãe Eu vou te amar Oh, mãe Oh, mãe Eu vou te amar Quantas rosas Precisei Precisei arrancar Eu te amo Eu te amo Por toda a minha vida Eu vou te amar O amor profundo O amor profundo O amor profundo Bem maior do mundo Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Oh, mãe Oh, mãe Eu vou te amar 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 Oh, mãe Eu vou te amar